Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal O vídeo de hoje gente é um vídeo de comprinhas, de compras do mês, tá? É um vídeo que não ficou muito grande, mas ficou um tamanho bom, tá? Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final Não se esqueçam de deixar o like aí de vocês, tá bom? Deixe um comentário gente, se vocês puderem também estar assistindo os alunos pra me ajudar, tá bom? Eu fico muito grata a cada um de vocês Eu fiz um vídeo de comprinhas lá no supermercado Depois mostrei pra vocês em casa tudo que eu trouxe, tá bom? Os legumes, verduras pra minha dieta, tá? E aí eu vou estar compartilhando com vocês Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Assistam até o final pra tá me ajudando Então eu tô gravando a introdução agora, tá gente? Eu gravei o vídeo, mas aí eu não fiz a introdução E nem finalizei o vídeo, mas estou fazendo agora com vocês a introdução do vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem Fica com o vídeo, tá bom? E não se esquece do like de vocês que é muito importante Fica com o vídeo, tá bom? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meninas, acabei de chegar em casa, vou mostrar pra vocês as compras, tá? O que eu comprei e vou falar baixo por conta que as crianças já estão deitadas, tá? Vou mostrar pra vocês as minhas compras de legumes pra minha dieta, tá bom? Vou começar por aqui meninas, aqui temos couve-flor, tem limão e abóbora, por isso aqui é pra minha dieta, tá gente? Aqui temos alface, dois pés de alface e tomate aqui embaixo. E desse lado aqui meninas, vou mostrar pra vocês ó, temos os biscoitos dos meninos, aqui também tem, aqui tem salgadinho, aqui tem carne de hambúrguer, tem duas manteigas grandes, aqui tem sobrecoxa, aqui temos dois papéis higiênicos, aqui gente ó, é salgadinho da torcida né? Dois cremes de leite também, dois cremes de leite também pra minha alimentação, depois eu vou estar mostrando pra vocês que a gente pode estar usando no café também. Aí dois vinagres, aqui tem dois pacotes de açúcar demerara e tem outro também, mais lá pra frente. Aqui tem esse pacote aqui de biscoito, esse de rosquinha e dois sal do Himalaia, esse sal rosa aqui gente ó, tá vendo? Comprei dois pacotes desse daqui, ele é de 500 gramas. Aí aqui temos detergente e, deixa eu ver, vou virar aqui, e três caixas de pasta de dente. Aqui também tem polpa de fruta de cupuaçu, aqui ó, mostra pra vocês, cupuaçu, aí tem aqui quatro pacotes de massa de bolo, esse aqui de coco. Aqui tem café que mimo e, deixa eu ver, aqui tem corante, tem sazon, esse daqui eu tenho esse da None Natural, da Nestlé, pra me fazer o iogurte natural também, que eu vou fazer a receita e vou mostrar pra vocês. Comprei dois copinhos e esse aqui ó, requeijão cremoso também, cachorro tá latindo gente. Aí aqui tem três sardinhas, dois molhos, tenho essa seleta aqui, essa aqui gente é proteína de soja, comprei essa aqui, aí vou mostrar o outro lado aqui. E desse lado aqui gente, temos aqui ó, vou mostrar pra vocês, aqui tem pimentinha de cheiro, tem pimentão, tem pepino e temos duas berinjelas também, aqui também tem alho gente também, aqui tem abobrinha e, deixa eu ver mais, e cebola. E aqui embaixo gente, eu tenho maçã, deixa eu mostrar pra vocês, não dá, tá fechado o saco, mas isso aqui é maçã e esse daqui é da None pras crianças. Bem aqui, eu comprei quinze quilos de arroz e esse aqui é leite e pó integral. E esse bim aqui gente, esse daqui é minha chia, esse aqui é da marca Mãe Terra, ela é orgânica 100% integral, tá? Esse aqui é pra mim tá usando também na minha dieta low carb, tá gente? Essa daqui é muito boa, essa daqui é totalmente, ela é vegana, é orgânico, né? Isso, e aí ela tem bastante proteínas, fibras, e aí é muito bom, tem o ômega 3, tem vim dizendo bem que, ó, isso aqui é muito bom pra nossa dieta, nossa alimentação. Aí aqui, quero mostrar pra vocês também, aqui tem mais açúcar. Temos esse aqui, esse tempero que eu comprei, esse aqui é mais açúcar. Aqui é sobre coxa e tem também coxinha da asa. Aqui, mais polpa de fruta. E aqui gente, eu tenho corante. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tô mostrando bem rapidinho, porque eu ainda vou guardar isso aqui ainda hoje. Aí aqui tem feijão branco e tem pacote de corante aqui, gente. E tem feijão preto e feijão branco. Aqui eu já mostrei pra vocês, é polpa de fruta. Aqui tem esse biscoito clube social e tem esse de água e sal. Aqui temos massa pra fazer cuscuz, né, focão. Eu acho que aqui deve ter uns 8 pacotes. E aqui é macarrão. E aqui, gente, eu tenho 4 litros de leite líquido integral e aqui é o restante do arroz. Eu vou mostrar pra vocês também que é produto de higiene aí pessoal, que eu trouxe pouco. Eu trouxe esse sabão aqui pra lavar roupa. Esse aqui é Dixon e P. Duas ovos sanitárias e esse aqui, aqui tem sabonete, sabonete e desodorante. Esse aqui é Soma e esse aqui, ó. Esse é aerosol aqui também. E mais outro desse daqui, gente. E eu acho que é só isso. Ah, e tem as duas cartelas de ovos, bem aqui, ó. Que eu uso bastante na dieta. Meninas, vim finalizar o vídeo com vocês. O vídeo de comprinha, né, mostrei o valor pra vocês, quanto deu. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se esquece de deixar o like de vocês, o comentário que vocês acharam do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho das notificações pra que você seja notificado quando eu liberar um vídeo novo no canal, tá bom? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!